São algumas coisas, mas parece um aberto mal. Uma noite bem, vem o hino da equipe do Palmeiras. O RB praticamente não se esforça muito para roubar a bola do Palmeiras. Não erro, dá um chute pra frente, faz um contrato. A saída do Zé Roberto. O time do Palmeiras perde muito, tecnicamente, o Victor Luiz. A única coisa que ele tem melhor do Zé Roberto, é questão da juventude, que é tecnicamente uma alho bem mais cópia que o Zé Roberto. E o Palmeiras perde uma saída importante com a esquerda. Palmeiras que já fez as suas três alterações, o RB na parte da B1. O lateral é para o RB Brasil, aqui pelo lado direito do campo, já passamos de 29 minutos. 2 a 0, RB para cá construído na primeira etapa. Aí a movimentação que vai ser do Jonas Scarpa, deu de graça ali para o Rafael Marques, esse é o Gabriel Jesus, e aí a falta prometida pelo Anderson Marques, o carequinho.